Olá meninas Então, o vídeo de hoje é esse lacinho aqui Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço ele Passo a passo Olha que lindo, que delicado que fica Muito lindo, né? Então vamos lá O que é que eu preciso usar? Linha e agulha Prendedores de papel Isqueiro Tesoura Cola quente Pérola de 6mm E fitas, né? No caso Fita de número 9 de 38mm Vamos precisar de 4 pedaços de 10cm 4 de 10 E 4 pedaços de 20cm E 4 pedaços de 20cm 4 de 10 e 4 de 20cm Para fazer esse lacinho aqui Então vamos lá Primeiro Drobar a fita no meio Drobar no meio Centralizar Depois de centralizado vai Na parte fosca A parte brilhosa Para baixo A parte fosca Você vai Na marca que está Centralizado Se retrovar para baixo Vai fazer tipo Uma casinha Vou igualar aqui embaixo Bem igualzinho Aí fica assim, ó Tá vendo? Ó Bem igualzinho Aí pega A parte de baixo Vai subir Dá a volta por trás Até a ponta Ó O outro lado do mesmo jeito Vai pegar Vai dar a volta por trás E vai Fazer isso Fazer isso Daqui Vai Dobrar Ó Ponto bem igualzinho Ó Vendo? Aqui vai prender Com o prendedor de papel E assim vai fazer Os 4 pedaços Aqui Drobou Centralizou Aí vem aqui Droba aqui para baixo Com a parte fosca Para cima O outro lado Do mesmo jeito Igual as pontinhas Aqui em cima Bem igualzinha E embaixo também Vai centralizar Vai fazer a casinha Aqui vai pegar A parte de Trazer para o bico Aqui igualmente E aqui vai Dobrar Vai ficar assim Dobra Doberi para o lado errado Meninas Para o outro lado Dobrar Pronto Vai ficar assim Ó Tá vendo? E aqui vai prender Com o bico de pato Também Com o prendedor Também E vai encaixar E vai botar Elas assim Ó Tá vendo? Vai botar Por elas assim Ó Uma do lado da outra Mesmo jeito Com o outro pedaço Vai vir Dobrar Prontinho Já tá com as Quatro partes Finalizadas Agora vamos Deixar aqui de ladinho Reservado Ó A forma que vai ser Alinhavada Vai ser assim Assim Agora vamos Para as Quatro partes Pequenas Vou pegar a cola Que eu esqueci De comunicar Que tem a cola Também Passar aqui No cantinho Aqui ó Na beirada Todinha Passar aqui Na beirada E vamos Colar Essa parte Aqui na outra Ó Vai ficar Colado Uma na outra Dessa maneira Vocês coloquem Pouca cola Gente Não coloquem Muita cola Não Pouca cola Dá uma arrumada Prontinho Vai fazendo Outra A mesma coisa Prontinho Tá com os dois Pedaços Colados Agora vamos Para a montagem Do laço Drovar ela Ao meio Bem igualzinho E vou Pegar Encaixar Aqui dentro Ó Vou encaixar Aqui dentro Tirar O bico de pato Coloquem Umas pontas Para ficar Bem igualzinha Ok Encaixar Lá dentro E vai Ficando Assim Ó Tá vendo Aí Prendo com o bico De pato De novo E assim Vou fazer Com outra Mesma coisa Vou encaixar Aqui dentro Ó Tiro o bico De pato Ó E vou Prender De novo E vai Ficar Assim Ó Parte da frente E a parte Da trás Vai ficar Assim Aqui vai ficar Um pouco Desigual Mas na hora Que você Fale A Linhavar Você vai Arrumando Vai ficar Assim Eu volto Já Para mostrar Como Prontinho Gente Voltando Aqui De novo Ó E vai Ficar Assim Ó Com as Duas Partes Ó E vai Alinhavar Começando Da ponta Para a outra E pegando O outro Do mesmo Jeito Vou fazer Aqui Para vocês Verem Pegou A linha Com a agulha Agulha De pipa Número 10 E vou Alinhavar Aqui Ó Tem cuidado Para pegar Sempre Todas as Partes Começando Da ponta Aqui Ó Tem cuidado Para pegar Todas as Partes Para não Soltar Nenhuma E vou Alinhavando Arrumando Para ficar Com as Partes Todas Iguais Ó E vai Arrumando Para ficar Tudo Igual Zinho Ficar Perfeito Aqui Ó Vai Tira Aqui O Outro Igual Aqui Ó Continuar Alinhavando E aqui No final Mesmo Cuidado Igual No começo Para prender Todas as Partes Para ficar Com tudo Para não Soltar Ter o Perigo De saltar Ó Pronto Tá Costurado E vai Ficar Assim Ó Quando você Puxa Ele Fica Dá Esse Resultado Aqui Ó Agora Vou fazer Com o Outro Do mesmo Jeito Eu Vou Tejar Para Mostrar Para Vocês Prontinho Gente A Linha V Aqui Ó Agora Eu Vou Só Juntar Aqui As Duas Partes Costurando Amar Uma Puxadinha E Vou Juntar Aqui Para Ficar Com As Duas Partes Iguais Puxando Bem Para Ficar Bem Bem Firme Vou Costurar Aqui Para Ficar Bem Arrumando Bem Prontinho Ó Agora Eu Vou Finalizar Aqui Dando Um Nozinho Prontinho Agora Vamos Para Costurar As Pérolas Prontinho Deixa Tirar Essa Linha Aqui Senão Não Vai Dar Ai Caiu Aqui Meu Deus Vamos Lá Prontinho 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 vocês verem. Boto duas pérolas e volto no meio das duas e passo por dentro da primeira linha de novo. Fica assim. E assim eu vou fazendo com todas as pérolas. Vou custar seis pérolas de um lado e seis pérolas do outro. Lembrando, número oito as pérolas. Oito não, perdão, número seis. Aqui ó, e volto aqui ó. Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar para vocês. Prontinho gente, voltei. Terminado ó. Agora é só pregar no meio do laço. Ó. Só pregar no meio. Tá? Então vamos lá. Vou passar um pouquinho de cola aqui no meio. E vou centralizá-la. Ficar bem igualzinho. Prontinho. Puxo. Dou arrumada. aqui um fiapo de cola. Ajeito bem. Vamos colocar aqui embaixo agora. Um pouco de cola embaixo. passo. Puxo aqui e corto o excesso. Outro pedaço é a mesma coisa. Passo cola aqui ó. queima para não desfiar. Então gente, foi isso. Tira o fiapo de cola aqui ó. Então, o resultado foi esse. Ó. Que lindo que ficou o lacinho. Puxou. Só dá uma arrumadazinha ó. Ajeito aqui pra ficar bem armadazinho. Puxo aqui assim ó. As duas partes. Ficar abertazinha. Então gente, o resultado foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o joinha aí. Compartilhe para ajudar a divulgar o meu trabalho. Então, vamos lá. E aí E aí